Agora a gente abre espaço pra você, telespectador, que quer denunciar algum probleminha aí no seu bairro. O vídeo de hoje vem do José Bonifácio, onde várias ruas estão no escuro de acordo com as denúncias. Vamos ver aqui. Roda a produção. Olá a vocês da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Eu tô com três pontos de luz aqui no meu bairro, José Bonifácio, na rua Coronel Solon 476. Já tá pra mais de mês que eu faço várias reclamações com vocês. Peço o conserto desses pontos de luz aqui. Aqui é muito perigoso o assalto. São três pontos entre a Felino Barroso e a Conselheiro Tristão. Vê o que vocês podem fazer aí pra gente que mora aqui. Imagina aí essa escuridão. Como é, Alânio? Entendi. Ó, Alânio Pereira tá me passando agora. Que menino, o povo é ligeiro, né, criatura? Enquanto o vídeo tava no ar, o telefone tocou, a Alânio atendeu, porque a Alânio fica na produção. Quer dizer, Alânio, que tem poste nessa Conselheiro Tristão aí, chegando na Domingos Olímpicos, também sem energia? Então tá aí, Coronel Solon, que foi a rua que essa senhora falou. Inclusive, ela citou a Conselheiro Tristão também. Enquanto o vídeo estava no ar, o Alânio tava me passando aqui, que um telespectador ligou, dizendo que na Conselheiro Tristão, com destino à Avenida Domingos Olímpicos, também tem poste com a luz desligada. Pelo amor de dadá, do jeito que a situação tá, ficar no escuro é punk, meu amigo. Aí é um convite pra desgraça. E se tratando dessa denúncia, Alânio entrou em contato com a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, que informou que não há registro de solicitação de manutenção para o local, a partir do telefone 156, que é o canal direto e gratuito entre a população e a gestão municipal, pra pedidos como esse. Mas peraí, a mulher não falou aqui no vídeo que já tinha ligado não sei quantas vezes lá pra Secretaria? Falou até, não, eu vou querer escutar de novo isso aqui. Mesmo assim, o equipe técnico irá ao local pra avaliar a situação. Qualquer situação de pontos apagados à noite ou durante o dia, a população tem que ligar 156. A nota tá dizendo que não houve registro nenhum, solicitação nenhuma. Solta o vídeo de novo, produção. Eu entendi errado. Olá, vocês da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Eu tô com três pontos de luz aqui no meu bairro, José Bonifácio, na rua Coronel Solon 476. Já tá pra mais de mês que eu faço várias reclamações com vocês. Peço conserto... Já tá com mais de mês que eu faço reclamação com vocês. Até o nome da Secretaria, a moradora usou. Mas, misteriosamente, não tem nenhum registro. Agora tem, né? Agora tem. Mostramos aqui, agora tem. Vamos aguardar que a Secretaria dê a luz pra esses moradores. Aproveitando aí a deixa, agora dá uma olhadinha também nos postes da Conselha de Tristão que o Alânio falou aqui. É chegando aonde, Alânio? Certo, Avenida Domingos Olímpio. Pronto. Aí. Tudo pertinho. Tudo vizinho. Bora lá, negra. Dá a luz lá pra nós. Nós porque a gente acaba, né? Abraçando a causa e se compadecendo com o problema do outro. Bom, eu sou assim. E aí Vamos lá.